O sorriso é uma das marcas de Manuela. E ela é mesmo bem-humorada. Mas não se engane, Manuela não sorri o tempo todo. Ela sabe que tem muita gente em sua volta que não pode sorrir. Na prefeitura, Manuela vai tratar dos problemas da cidade com a seriedade que eles merecem. Porque o sorriso que importa de verdade é o das pessoas que ganham uma vida mais digna. É o sorriso das crianças com boa educação, dos trabalhadores com boa saúde, dos moradores de uma cidade segura e igualitária. Manuela quer sorrir ao lado dessas pessoas. No dia 7 de outubro, vote na seriedade do compromisso. Vote na esperança do sorriso. Vote Manuela.